Muito boa tarde a você, amigo telespectador do Premier Futebol Clube em todo o Brasil. Você que vai curtir hoje mais uma rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol. O confronto entre o Fluminense e o Corinthians aqui no Maraquinã. É o líder Corinthians, o líder invicto Corinthians. Corinthians vem de dois empates, está aí. Autoriza o árbitro, agora sim. A saída de bola pertencendo ao Fluminense que já toca atrás com o Henrique. A torcida do Corinthians, né, mais espremida. Aí a chegada do Fluminense no cruzamento, o toque de cabeça do Richarlison para fora. E estava em condição legal, olha só, hein. Talvez um pouco adiantado, Led. Ele coloca na frente para escapar da marcação de dois jogadores. Tentou a tabelinha, Henrique Dourado, bonito lance para o Scarpa. O Scarpa de pé direito, tentou, pegou muito. Embaixo na bola, ele reclama de uma falta. O árbitro não deu nada, olha só, a jogada bonita do Dourado. Encontrou o Scarpa, ela foi para o lado, para o pé direito e acabou subindo muito. Nesse primeiro tempo de jogo. A operação do Michael fez o passe errado, mas deu certo a jogada mais pela ali, pela meia direita. Aí a chegada do Giovanni Augusto, de longe bateu, teve desvio e foi para fora. Já passou Zunindo perto da trave. Uma jogada rápida e em velocidade, Giovanni Augusto. Tem tanta força de meio campo que o outro jogador chegou e conseguiu chegar à frente do Fluminense. Aí o cruzamento do Michael veio, o toque de cabeça, foi para fora a Balboena. Tentou no desvio, no mergulho, ninguém achou nada. Subiu mais alto do que a zaga e acabou cabeceando pela linha de fundo. Era exatamente ali a marcação que vinha chegando para a equipe do Corinthians. Vai entrando na área também o Henrique Dourado. Pediu curtinho, recebeu o Wendel, demorou para fazer a jogada. E ela sobra para o Scarpa, vai arriscar de longe. O Scarpa quis ir muito longe o Gustavo Scarpa. Aí o Wendel recebe do Marlon, abre a jogada ali com o Gustavo Scarpa, ali com o pé esquerdo, aprofunda ali pelo lado. Encarna a marcação, Fagner está dentro da área. Aí o Manamano buscou a jogada de linha de fundo, vem o cruzamento rasteiro para a defesa do Cássio. Aqui na direita. Olha só o empurra, empurra, né? Como a Balboena tenta escapar... Ih, rapaz, o Henrique meteu ali o cotovelo no pescoço. Depois o toque na frente não está valendo mais nada. Não está valendo nada ali a jogada do Richardson. Estava adiantado, camisa número 70. A do Fluminense. Dessa vez, acertou o auxiliar, o Lele. Os aures tempos, ainda a máquina tricolor, na metade dos anos 70. Aí a subida, toque de bola com o Richardson, entrou na área, segurou um pouquinho, fez o cruzamento, tem desvio, é escanteio para o Fluminense. Lance individual do Richardson. Ele escapou da chegada do Gabriel, levou para dentro da área, fez o corte em dois. Tanta vantagem. Acho que o Fluminense consegue fazer um jogo contundente, um jogo superando seus limites. Tem... Vamos ver, sacai. Vamos ver aí a subida com o Romero. Ele carrega aí para o lado esquerdo de pé, ganhou, bateu, bateu bonito. A bola acabou sendo rasteira e foi pela linha de fundo. Apenas acompanhou numa subida individual o Romero. Você vai vendo aí o Júlio César. Estava bem colocado. Ela foi pela linha de fundo, Lele. Por ser um time mais compacto, Lele. Aí, portanto, quando encerra o primeiro tempo, o árbitro Rafael Trássio. Os jogadores vão deixando o gramado e nós já vamos iniciar o nosso trabalho de reportagem com o Bruno Cortes e com a Júlia Guimarães. Aberta. Testada linda para o gol! Gol do Corinthians! A bola mais antiga, né? A conversa do escanteio aberto na marca do pênalti. O bagulho vai lá em cima, subiu, ganhou. E ganhou bem do Henrique. Por tempo sai o gol da equipe do Corinthians. O futebol desse tempo é que ela ajuda imediatamente grande. O chute no escanteio. E daí, só o Corinthians vai tocando. E o Fábio ainda não parece. Em posição legal. Giro do César, antes da batida do Rodriguinho. O futebol da equipe do Corinthians. Esse gol do Augusto, faz o cruzamento. Outra bola aberta. Cabeçada para o Romero. Romero estava no meio da área. Ele cabeçou com perigo. O Romero abriu. O Romero escapa a princípio. Foi para o Moreguela. Voltou para ele. Outra bola na área. Agora a tentativa do Henrique. A divinida foi forte. A divinida foi bem forte entre o Chalisson e o Cássio. O Cássio saiu corajoso. Agora você vai ver direitinho a trombada. Não sei não se o Cássio se o certo.